Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou mostrar um macete que você pode fazer Simplesmente galera, se você tiver carro com pneus à prova de bala Lembra que tinha aquele macete de você dar tiro no cubo da roda Quando você tinha o carro, só que você não podia ter pneus à prova de bala Eu vou mostrar pra vocês agora que eu acabei descobrindo No glitch de RP que eu fui fazer, eu fiquei parado 4 minutos Simplesmente eu comecei a dar umas bicas aqui galera Como vocês estão vendo, vai dar uma amassadinha no carro Isso é básico, mas olha lá, tá vendo? Já largou a dianteira no chão Agora vamos fazendo a traseira, o carro já é quase impossível Eu preciso que você saia daí, Renan Porque ele tá querendo acertar você, meu boneco aqui Pera aí, ó Como vocês estão vendo aqui, dá uma amassadinha no carro Mas o carro vai ficar largadão no chão Cadê? Pera aí Mais um pouquinho Mais um pouquinho Olha lá, rebaixou esse lado, certo? Um carro que já é quase impossível Você pode fazer em qualquer carro seu Ele pode estar com o pneu personalizado Então é um novo fixo aí, mano Joga no chão, larga No molas Olha lá o bagulho, como é que tá ficando Muito pica Isso aqui foi eu que descobri, tá? Não tem lorota Alguém já pode ter até feito, não sei Mas, tipo assim, eu não vi no canal de ninguém Não vi ninguém fazendo Eu estava parado, esperando 4 minutos O carro ficou um pouquinho amassadinho Confesso que até um pouquinho a mais Mas, mano, vocês viram que o bagulho Dá uma rebaixada e fica muito foda A galera vai querer entrar aqui Só vai ter duas vagas Olha isso aqui, mano Olha que muito foda, velho A caranga ficou mais style do que já é Se você estiver perguntando que carro é esse É um voodoo, certo? Eu peguei esse carro aqui na rua E dei uma tunada nele Ele está aqui, ó Com a plaquinha preta, certo? Todo enferrujadão Mas é uma caranga muito épica Então é muito foda E olha como que o bagulho tá Largado no chão Se eu passasse... Se existisse quebra-mola Aqui no GTA, com certeza Ficaria o assoalho totalmente aí Mano, foda Totalmente foda Ficou muito bonito Muito da hora Se caso você for fazer esse vídeo aí Fique à vontade Todo mundo Se quiser dar os créditos Pro Tio Dato Dessa besteira Que eu acabei descobrindo Mas é muito foda Não esqueça aí De deixar o canal na descrição Se quiser também Não tem problema nenhum Mas lembrando Que é o meu glitchzinho Maroto Que eu acabei descobrindo Aqui na cagada E pra mim vai servir Porque eu adoro O carro rebaixado É uma parada que eu curto pra caramba Então era isso Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda A favorita o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Desde já, meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui